Fé e obras de mãos dadas Artigo na Revista Sinais dos Tempos de 21 de julho de 1890, intitulado Que farei para herdar a vida eterna? Jesus morreu para salvar o seu povo dos pecados deles, e redenção em Cristo significa cessar a transgressão da lei de Deus e estar livre de todo o pecado. Nenhum coração que é incitado pela inimizade contra a lei de Deus está em harmonia com Cristo, o qual sofreu no Calvário para vindicar e exaltar a lei diante do universo. Os que fazem ousadas pretensões de santidade demonstram com isso que eles não veem a si mesmo a luz da lei. Não são iluminados espiritualmente e não sentem aversão a toda espécie de egoísmo e orgulho. De seus lábios manchados pelo pecado saem as expressões contraditórias. Sou santo, sou sem pecado. Jesus me ensina que se eu guardar a lei, cairei da graça. A lei é um jogo de servidão. Diz o Senhor Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Devemos estudar diligentemente a palavra de Deus, para que cheguemos a decisões corretas e procedamos de acordo com elas, pois então obedeceremos a palavra e estaremos em harmonia com a santa lei de Deus. Conquanto tenhamos de estar em harmonia com a lei de Deus, não somos salvos pelas obras da lei. Contudo, não podemos ser salvos sem obediência. A lei é a norma pela qual é avaliado o caráter. Mas não podemos absolutamente guardar os mandamentos de Deus sem a graça regeneradora de Cristo. Só Jesus pode purificar-nos de todo pecado. Ele não nos salva pela lei, nem nos salva na desobediência à lei. Nosso amor a Cristo será proporcional à profundeza de nossa convicção do pecado, e pela lei vem o conhecimento do pecado. No entanto, ao vermos a nós mesmos, desviemos o olhar para Jesus, que a si mesmo se deu por nós, para que pudesse remir-nos de toda iniquidade. Pela fé, apoderai-vos dos méritos de Cristo, e será aplicado o sangue que purifica a alma. Quanto mais claramente discernimos os males e os perigos a que temos estado expostos, tanto mais gratos seremos pela libertação por meio de Cristo. O Evangelho de Cristo não dá licença aos homens para transgredirem a lei, pois foi pela transgressão que se abriram sobre o nosso mundo as comportas da aflição. Hoje, o pecado é a mesma coisa maligna que era no tempo de Adão. O Evangelho não promete o favor de Deus para alguém que, com impenitência, viola a lei. A depravação do coração humano, a culpa da transgressão, a ruína do pecado, são todas manifestadas pela cruz que, em Cristo, provei um meio de escape para nós. Justiça própria é o perigo desta época. Ela separa a alma de Cristo. Os que confiam em sua própria justiça não podem compreender como a salvação advém por meio de Cristo. Chamam o pecado de justiça e a justiça de pecado. Não têm noção do mal da transgressão, nem compreensão do terror da lei, pois não respeitam o padrão moral de Deus. A razão de haver tantas conversões espúrias nestes dias é que há tão pouco apreço da lei de Deus. Em lugar do padrão de justiça de Deus, os homens erigiram um padrão de sua própria escolha para avaliar o caráter. Eles veem como em espelho, obscuramente, e apresentam falsas ideias de santificação ao povo, incentivando, assim, o egotismo, o orgulho e a justiça própria. A doutrina da santificação defendida por muitos está cheia de engano, pois é lisonjeira ao coração natural. Mas a coisa mais afável que pode ser pregada ao pecador é a verdade dos reclamos obrigatórios da lei de Deus. A fé e as obras precisam andar de mãos dadas, pois a fé sem as obras, por si só, está morta. O profeta declara uma verdade pela qual podemos provar toda a doutrina. Diz ele, A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20 Embora haja abundante erro no mundo, não há razão para que os homens permaneçam no engano. A verdade é clara, e quando ela é contrastada com o erro, seu caráter pode ser discernido. Todos os súditos da graça de Deus podem compreender o que é requerido deles. Pela fé podemos submeter nossa vida à norma da justiça, porque podemos apropriar-nos da justiça de Cristo. Na palavra de Deus, o sincero pesquisador da verdade encontrará a regra de genuína santificação. Diz o apóstolo, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto, o que fora impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e notocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Romanos capítulo 8, versos 1 a 9